Pá, aqui isto não é react porque vocês vão me ver aqui atrás, isto foi no domingo, eu estou aqui para trás, eu vou aparecer aqui atrás, mas conheci o Lomar, que é este chabal aqui, o Luís tem 11 anos, 11 anos, e foi rimar à batalha jesuíta em Santo Tirso. Pá, e o miúdo, quando é que foi? O Felizio até me chamou, eu fui cumprimentado, e assim o Felizio na brincadeira até me disse, ora tem aqui mais um filho promessa aí do rap, não sei o quê, e o chabal disse que me conhecia por causa dos reacts, então Luís, um grande abraço para ti, pá, muita coragem de teres aparecido com 11 anos. Ah, e aí eu prometi-lhe, eu no fim prometi que ia fazer um react para o canal, porque o miúdo no fim, pá, emocionou-se e assim, porque já perdeu, mas Luís, Luís, se estivesse a ver isto, foi uma derrota aqui, mas foi tipo uma vitória para a vida, estás a ver, uma vitória para ti, porque tens 11 anos, e estás ali com eles, e estás aqui com dos maiores, estás a ver, battle rappers de Portugal, por isso, pá, parabéns. E cá está, vamos lá ver, para vocês também conhecerem aí o Luís, o Lomar. E há, e um gajo estava a ver a batalha do Ricas, e eu estava a dizer que o Ricas é bem humilde, e pá, bem bacano, vocês vão ver, vão ouvir aqui, foda-se, a dicção está a falhar, já, mas vão ver aqui como o Ricas vai abordar o tema. Martinho e Ricas, o Lomar e Ima. E há 11 anos, e há. Não, os pais estavam lá e tudo, a filmar, levaram um chavão lá. E há, eu estou aqui de chapéu atrás, por isso já não é react, mas... Agora. Calma. Calma. E depois, para a semana, eu quero que tu venhas cá e me dês um dois-jeiro. Dê um dois-jeiro, meu mano, tu caga nisso, me derra a barbaio. Eu disse, dá dois-jeiro, meu mano, ganha de moragem, manda para o caralho. Manda para o caralho, meu mano, porque eles chamam uns cabelos. Eu digo, manda para o caralho, não tengas medo de usar palavras. Mas isso eu não estou a entender, juro, meu troco, o que estás a falar. É que há uma cena que me faz confusão e que eu vou ter que explicar. Porque em cima da batalha tu és mau e só te estou a descrever. Porque nunca na vida tu vais ser alguma coisa só de poluís vai ser. Mano, como é tareia, até se aprende. Por isso que esta vitória, até aqui se rende. Vamos cá! Mas reparem, o chavalo está a responder. Mas reparem, o chavalo está a responder. E há coisa linda mesmo, foda-se. Estes ricas. E eu tenho que dizer uma cena. Eu sempre que estou com o Martim, vejo o Martim a dar própolis a toda a gente, a dar sangue a toda a gente. Pá, ele também merece. Pelo menos de um ano, acho eu. E nós vimos aí uma batalha dele, em que ele estava sempre para dizer, sabes como é que é, sabes como é que é, sabes como é que é, sabes como é que é. Pá, e tipo, faltavam pantos e o caralho. Mano, o Martim teve uma evolução do caralho. Está mesmo fixe, está num nível fixe, foda-se. Está aí mesmo fodido, tipo, vai a uma batalha e há. Tipo, está lá o Martim, tu sentes mesmo que está lá o Martim. Pá, e eu tenho que dar o própolis ao Martim, não sei se ele vai ver ou não. Ele rima bem, rima bem. Ele evoluiu bem rápido, bem rápido mesmo. E está sempre a dar própolis a todos, está sempre a elogiar toda a gente, mas foda-se. Foda, aham, em cima dessa improvisação, só que não há problema do tropa viver no escuro, porque quando crescer tens que aprender-te a viver na escuridão. A minha dupla pede sua vida, só que nós temos uma coisa, temos é a nossa vida, temos é a nossa vida. Estás a ver? O miúdo responde ao pessoal e... Pá, eu vou dizer que ele está a bater nos kicks ou nos snares ou quando estava em tempos. Pá, isso tem 11 anos. Mas está a encaixar no beat mesmo perfeito. Pá, num 11 anos. Por isso que agora ele apela, temos a nossa vida e ele o Marte atropela. É o Marte que me atropela. Estás a entender, tu és chato, como é que é a primeira batalha dele e da dupla, tu é que és o el mais fraco. Estás a entender, és o el mais fraco? É de arrasto, porque ele é o Luís, tu imitas, tu és o Luís Franco Bastos. Luís Franco Bastos? Ricas fodido. Pá, é essa merda, meu mano, eu não preciso de arrimar, é minha vez. Dou-me a cagar, sou-me perto na bebida, meu mano, acredito, isto não é mentira. Eu perco na bebida e não me assim te mato, que na caneta, isto é ira. Nós isto é improviso, não é caneta, por isso é que eu sei que estás de coleira, devia estar preta, pelo... Que tu já caminhaste, tropa, no arrasto, é que tu vim para a batalha, foi um erro graço. Ele é ruim e ele é fraco, eu sou pai de Natal, então vamos nos pôr uns beijos aqui no saco. Olá, eu pôro no saco e é o presente, aqui em Zé Brasileiro, é a minha salidade. Aí, é o povo, por outra batalha! Ok, malta, vamos aos todos os pôr-da em cima. Coisa bonita mesmo. Quem é que vota no Martinho e no Ricas? Ima e Lunar... Ima e Ima e Ima e Lomar... Ah, e parabéns ao resto de pessoal, a organização da Jesuíta, foi uma edição do caralho. E abraçaram, tipo, abraçámos neste caso, o miúdo tipo... E é assim que tem que ser, pá, não... Vou pedir-vos ações outra vez. Quem é que vota no Martinho? Mesmo o Martinho e o Ricas levaram a cena, pá, souberam... Como é que eu vou dizer isto? Eles não estavam lá para perder. E, pá, e às vezes podiam estar naquela de não saber como abordar a batalha por causa do... De Lunar e assim... Pá, mas foram mesmo gajos impecáveis e profissionais no que estavam a fazer do caralho. Martinho e o Ricas... Ima e o Lomar... Jura-te em 3, 2, 1... Martinho e o Ricas leva ao primeiro... E tudo o que vai... Volta! E tudo o que vai... Volta! Solta, DJ! Sem que és, p***, p***, tá, bro? Sem que... P***, 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 p***. É o cara, juzumita a cara, juzumita a cara. Pou, 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 rap Só um segundo Sorry Estava só a falar com o meu irmão Bora Agora vai ser engraçado Ganda barra, tu és da escrita, ficaste anotado Ganda barra, no improvisado Ganda barra Aquele que eu tenho fumado Mas eu tenho aquilo que ele está fumado Ele pesa barras Pesa barras pesado Pesado com um quilo Vão acima desse de ti Por isso que agora nós Somos estentes Ele pesa barras Eu não sei qual é a quantidade Eu tenho uma dica sobre pesar barras Não eu posso mandar pela tua idade Tu sabes que agora vais perder e vais perder na rima Mas por favor, não fiques triste Tu ganhavas, mas vieste com o Ima Vieste com o Ima, meu mano, uma perdita De que tu não te tramas Tu vieste com o Ima, ele está a falar em pesar Ele sabe que é gramas Sabes como é que é a cena, meu mano, a minha rima Tu curtes um herói, meu mano, eu curto mais heroína Sabes que agora tu nem me contratas Só que agora, meu mano, ele é que é o herói E tu é que só pensas em capas Então eu não entendo se é capas de revista Capas de dinheiro ou capas do que és capaz Mas como tu não andas para frente Ele anda por ti, tu andas para trás Mano, agora eu sou trago Só que para a próxima semana eu vou ter melhor Vai ser a correr, a treinar pela inteligência E pelo suor Que vai estar lá derramado Eu não vou estar na casa sozinha A minha inteligência é operada É tipo uma história das princesas Eu gosto de heroína Não, tropa, eu gosto da branca de neve Tu é que és a carochinha Oh, carochinha, és carocho Não estás a entender o que eu te digo Tropa, tu és tão carocho Tu diz-te um ganza na 4-5 Digo ganza, meu mano, acredita Que essa merda não é foda Tu estás a confirmar, meu mano Que tu também só queres droga Estou-me a cagar, meu mano Acredita que esta merda é muito teta Tu falas muito, meu mano Acabei com a tua carreira com a caneta É verdade, mas isto é improviso E foi isso que eu já te disse É que sendo que é improviso Isso não é o objetivo Falamos de histórias E eu não me assemelho Meu Luís Olha para trás Atrás de ti está o capuchinho vermelho Mano, este é o batalho Bora, Lomar Esta batalha aqui é só de ações E eu sou a Branca de Neve E ele é o pai E vocês são os homens Por isso que aqui eu brinco Só que eu acho que perdi os outros Eu acho que até era assim E eu vou te contar os colhões Sabes como é que é agora na dica tocais Nós estamos tipo setanões Já a tua mãe está tipo setanais Deve ser desculpa a esperança Desculpa estas dicas que eu sei que ainda és criança Tempo, barulho para batalha Que disse barulho para batalha Que é malta Vamos às discussões Por ordem de Rima E há Ricas e Martim Jurados em 3, 2, 1 Martim e Ricas Cheguem à próxima fase Mals, eu quero pedir muito barulho para o Ima Pá, eles aqui tinham que avaliar O Ricas até teve uma entrada em que disse Não te vejo como uma criança Mas sim como um MC Na batalha eles têm que avaliar Pá, a idade É complicado Mas Mas já agora E muito barulho para o Lomar Foi mesmo bonito isto Lomar Grande abraço para ti Continua Continua a rimar Para ver se ganhas aí Ao Ricas e ao Martim Para a próxima Para lá então Tchau 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 Obrigado.